Quem tem um grande amor na vida, tem mais é que lhe dar carinho. Tem gente que não dá amor, por isso é que está sozinho. Durante a minha vida toda, sonhei com um amor assim. Fiz tudo até que consegui, você somente para mim. Agora eu penso em ser feliz, como nunca foi um dia. Você é tudo o que eu quis, meu amor, minha rainha. Quai, seu app de vídeos curtos.